Como saber quanto de memória RAM tem disponível no smartphone Samsung A06? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção assistência do aparelho, e aqui você seleciona a opção memória. Ele tem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1,2 GB disponível, esse smartphone tem 4 GB, você também pode selecionar essa opção limpar. Pronto, terminou, e agora ele liberou mais memória. Agora eu tenho 1,6 GB disponível. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.